Item 17, processo 48.527.33.2012.16, recurso administrativo interposto pela empresa de distribuição de energia Vale Paranapanema S.A. Em face do auto de infração 366-TN-2227-2011 da Arcesp, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de inconsistências no ressarcimento das antecipações de ligações realizadas com recursos do consumidor no âmbito de seu programa de universalização. Diretor relator, doutor Romeu Dono Zé Tio Fino. Em 5 de setembro de 2011, a Arcesp emitiu o termo de notificação dada a constatação de inconsistência no ressarcimento das antecipações de ligações realizadas com recursos do consumidor no âmbito do programa de universalização da EDVP. Quanto ao valor atualizado, a multa e aos juros de mora estabelecidos em lei, também se verificou a inexistência de comprovação documental associada a alegações apresentadas para o não pagamento de ressarcimento. Em 23 de setembro de 2011, a empresa apresentou manifestação em relação ao citado TN. Em 9 de janeiro de 2012, a Arcesp lavou o alto de infração nº 366, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 2.604,04, o qual representa 0,00115% do faturamento anual da distribuidora. Em 30 de janeiro de 2012, a distribuidora interpôs recursos em face do citado alto de infração, solicitando o cancelamento da penalidade aplicada. Em 4 de abril de 2012, a diretoria da Arcesp, no exercício do juiz de reconsideração, deliberou pela manutenção da multa aplicada e encaminhou os autos para a ANEL. Em 3 de agosto de 2012, a SRC concluiu pelo não provimento do recurso apresentado. Em 6 de fevereiro de 2013, a SFE opinou pelo provimento do recurso. Em 8 de abril de 2013, a EDVP apresentou a situação atualizada dos processos com pendência do ressarcimento e informou que as obras associadas a não estavam imobilizadas para a concessionária, que sem a assinatura do contrato de incorporação, não há possibilidade de lançamento contábil para a distribuidora e que, apesar de não haver lançamento contábil no controle da empresa, utiliza o controle manual das pendências na restituição dos valores aportados. É o relatório. Procuradoria? Eu vejo aqui que o custo de processamento de uma multa de R$ 2.600,00 passou em duas instâncias, na SESP, mas a superintendência aqui está superando de longe a efetividade. De qualquer forma, a procuradoria não emitiu aqui o parecer, mas em outros casos já se manifestou pela atipicidade dessa conduta de irregularidades no ressarcimento de antecipação de ligações com o recurso do consumidor. Isso é enquadrado em dois dispositivos que a gente entende inaplicáveis. Um que é deixar de restituir ao consumidor os valores recebidos indevidamente. Eles não foram indevidamente, eles foram antecipados pelo consumidor seguindo a norma e deveriam ser posteriormente restituídos, mas eles não foram recebidos indevidamente. E o outro é deixar de atender pedidos de serviço no prazo e condições estabelecidos também. Entendemos que não é o caso. A SFE aqui, então, opinou pelo provimento do parecer do recurso com bares em pareceres anteriores da procuradoria com o que nós concordamos. Bem, aqui o procurador já resumiu essa questão. Temos outros precedentes já deliberados, vou resumir o voto. No sentido de que essa infração não está tipificada na meia-3, portanto, ela não cabe a multa. Já deliberamos e tem parecer da procuradoria nessa direção. O que, inclusive, eu relato a revisão da meia-3, que já está demorando mais do que eu gostaria, mas está na reta final, eu estimo que nos próximos 30, 60 dias, no máximo, eu estarei submetendo ao colegiado a proposta de revisão da meia-3, que aí sim ela está incluindo lá nessa revisão um tipo para enquadrar essa situação. Porque, de fato, a inflação existe, no meu modo de ver, é uma situação indesejável, grave, porque a concessionária não está restituindo o consumidor e, portanto, descumprindo a regra, mas, por falta dessa previsão na meia-3, de fato, a multa não pode prosperar. Então, nesse caso, passo o dispositivo. Voto por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa de distribuição de energia Vale Paranapanema, em face do Autoinflação nº 366-TN-2227-2011, lavrado pela Arcesp, que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 2.604,04, em decorrência de inconsistência no ressortimento das antecipações de ligações realizadas com o recurso do consumidor, no âmbito do seu programa de universalização, no sentido de reformar a decisão da Arcesp, cancelando a penalidade aplicada. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o proclame que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento ao recurso da Vale Paranapanema, no sentido de cancelar a multa aplicada pela Arcesp. Eu acho que poderíamos agora interromper a reunião e retornarmos às 14h30? Está bom. Então, retornamos às 14h30. Obrigado. 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 Obrigado.